A liminar assinada pelo juiz Adilson Araque Ribeiro determinava a desapropriação de casas e lotes que a justiça considerou irregulares. Em uma operação das secretarias de agricultura e meio ambiente, casas que não estavam sendo habitadas foram demolidas. Segundo este guarda civil que coordenou a operação, as famílias que moram no loteamento vão ter um prazo para deixarem os terrenos, mesmo já tendo sido avisadas pelo Ceprosom que teriam que deixar o local. Devido o local ser área de mananciais, a prefeitura entrou com uma ação para que seja desapropriada essa área. Segundo o secretário da agricultura, o pessoal da secretaria do Ceprosom estiveram aqui em datas passadas e fez o cadastramento dos moradores locais, os que residem realmente aqui, não os que vêm aqui em final de semana. Este eletricista mora há um ano e meio na área e diz não ter sido informado pela prefeitura. Me avisaram que não tem nenhuma hora, eu estava trabalhando, tive que sair do meu serviço, venho correndo para cá, porque se eu não chego aqui, minha casa essa hora já estava no chão. Eu cheguei falando que eu morava, até desconfiaram, falaram que era de fim de semana, tive que abrir a casa para poder estar mostrando a casa, entendeu? Porque eu moro realmente, eu trabalho o dia inteiro, só chega a noite e não sei mais o que fazer agora. Agora vão dar um prazo, não sei nem de quanto que é o prazo, pode ser de um mês como de uma semana, não sei o que fazer. A operação começou por volta das 10 da manhã, no total três residências foram demolidas. Nesta área onde nós estamos, dá para nós termos uma ideia de como ficaram as casas. Olha só, a gente percebe logo ali os móveis e também os pertences das famílias que foram colocados para fora. Um desespero para muita gente. A casa da família deste pedreiro estava sendo construída, mas as duas propriedades onde o irmão e os pais iriam morar foram destruídas. A gente comprou e estava ajeitando para futuramente minha mãe sair lá do bairro dela, da casa dela e vir morar aqui. O maior que fizeram, mas isso aí está errado, tinha que ter um aviso, uma coisa assim, para a gente se preparar. Por anúncios em jornais, há dois anos mais de 40 famílias compraram os terrenos na área e todos têm contratos de gaveta que foram mostrados à nossa equipe. Reginaldo mora aqui com a esposa e os cinco filhos. Ele também apresentou este contrato. Os lotes, segundo ele, foram vendidos pela JM Administradoras de Fazendas. Eu pagava um terreno lá no Jardim Manacá, que é um absurdo o preço, não consegui pagar, vendi lá para poder comprar aqui. Compramos para ter onde pôr a família. Agora chega o prefeito e diz, não, não pode, acabou. E o pessoal do horto? Tantos lugares por aí que invadiram e até hoje ninguém conseguiu fazer nada. Nós queremos somente ficar no que é nosso e regularizado. Nós pagamos imposto, não tem problema. Durante a operação, algumas famílias correram contra o tempo para retirarem alguns pertences. Na tentativa de reverter a decisão da Justiça, os moradores chamaram um advogado, que deve agora entrar com uma ação de agravo, pedindo a revogação da liminar. O passo primeiro agora é, junto ao TJ São Paulo, reverter, na verdade, revogar essa liminar deferida contra os moradores daqui. E por meio de agravo de instrumento, é o único meio hábil que existe para revogar a liminar concedida. Com isso, há a possibilidade de, talvez, regularizar a situação deles, no caso, esses lotes irregulares? Depende de uma ação conjunta da prefeitura com os moradores. A parte processual, vamos analisar agora os autos, ver ou eliminar o seu conteúdo para depois dar uma posição. De momento, não podemos afirmar que há ou não essa possibilidade. Tudo depende da parte jurídica e instrumental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.